Olá pessoal entrando aí na sala, a gente já vai começando. Pessoal, voltando do almoço, espero que todo mundo esteja bem, bem alimentado, cheio de energia. É só o primeiro dia de workshops do CODA. Vou convidar a Dani para ligar a câmera e chegar junto aqui conosco. Olá Dani! Bom, meu nome é Fernanda, eu sou diretora executiva da Opinola de Brasil, eu vou ser host aqui da trilha de publicadores de dados ao longo da semana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao workshop Anonimização, Veracidade dos Dados e LGPD com a ilustre presença da Daniela Monteiro. Muito obrigada pela presença, Dani. Essa é uma atividade da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR. É um evento organizado pela Escola de Dados e desenvolvido em parceria com a Google News Initiative. Vou passar a palavra aqui então para a Dani. A gente pede que vocês vão enviando as perguntas aqui por meio da função de perguntas e respostas do Zoom mesmo. A gente vai deixar essa gravação disponível na página do evento em até 72 horas depois do evento, então a gente vai fazer uma edição simples e deixar a gravação o mais breve possível. E lembrando sempre que para obter o certificado de participação no CODA 2020, precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, usando o mesmo e-mail que você usou para se inscrever no evento, que é como a gente obtém lá no hall de sessões do Zoom, como a gente consegue fazer o cruzamento e emitir os certificados. Nas redes sociais a gente está usando a hashtag CODA BR20 para a gente também se conversar por aí. Mais uma vez, obrigada pela participação. Uma boa sessão para todo mundo. Dani, com você. Está contigo a bola. Obrigada, Fê. Gente, boa tarde. Cara, quinta edição já do CODA é um evento que é indispensável quando a gente está falando de dados. Eu acho que a gente é muito além da gente falar sobre uma coisa que era intangível. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o banco de dados, para eu explicar para alguém o que eu trabalhava era aquela coisa assim, tipo, ai que louca, né? E hoje em dia é uma coisa que é tão presente que eu me arrisco a dizer que é a representação mais direta da vida das pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado. A LGPD, ela vem, vou contar a verdade, tá? A princípio eu fiquei bem preocupada e bem chateada em ter uma lei que, assim, eu vejo várias falhas técnicas, eu vejo vários problemas, assim, de implementação. Mas não dá para dizer que ela não fosse necessária, porque é preciso tomar cuidado, é preciso ter a consciência de que nós estamos tratando de forma quase que direta com a vida das pessoas. Então, o cuidado, ele passou agora a ser uma questão de lei. Antes eu brincava que tem um comando de banco de dados, que é o update. E o maior problema que a gente podia ter é ter um update sem o Air, porque atualizava todos os registros de uma determinada tabela e isso era um caos. Mas antigamente era só um caos, hoje em dia pode ser um crime, porque por que você está acessando esses dados? Você tem autorização para acessar esses dados? Está sendo logado? Qual é o estrago que isso pode trazer para a empresa? Então, agora nós temos muito mais responsabilidade sobre os dados, o que até certo ponto é interessante. Então, antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu acho que é preciso dizer que a LGPD também traz uma série de hypes, que eu acho um mal barato. Eu já vi gente com framework falando que deixe a sua empresa complice com a LGPD em seis meses. Eu falei, nossa, queria saber qual é a mágica. Não existe fórmula mágica para a empresa estar complice com a LGPD. Ou ela está, ou ela não está, e as que estão, estão em projetos de anos. Dois anos, mais ou menos, atrás dessas empresas, principalmente o setor financeiro. Foi onde eu vi o maior, grandes projetos focados em LGPD. Então, tomem muito cuidado se chegarem oferecendo para vocês frameworks milagrosos, templates de relatório, porque a LGPD não é isso e não é disso que vocês precisam. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela. Deus ajude que dê certo, porque de vez em quando dá uns chabus aqui na hora de compartilhar a tela. Eu acho que vocês estão vendo. Estamos sim, né? Deu certinho. Nós vamos com... Deu certinho? Nós temos algumas coisas importantes aqui para conversar. Deixa eu pegar água, porque a minha voz... Agora eu fiquei uma pessoa delicada, sabe, gente? De vez em quando eu preciso... Eu fico sem voz, de repente. Quando a gente começa a conversar sobre o LGPD, surgem alguns conceitos que antigamente eram muito técnicos. E só os DBAs, só os times técnicos conheciam, ficavam no poder deles e estava tudo certo. Hoje em dia, o mundo mudou. E muitas das coisas que eu vou falar para vocês hoje, vocês podem e devem solicitar quando vocês precisarem de acesso a dados, de acesso a bancos de dados. Então, tem muita gente aí da área técnica, ou a maioria de vocês são jornalistas. Só para eu ter uma noção e ver quão profundo nós vamos em alguns aspectos. Essa sou eu. Ah, estão falando? Ah, tá, beleza. Daqui a pouco você já vai me contando. Sim. Eu sou mestre em engenharia da computação. Sou a pessoa mais aficionada do mundo por dados. Nossa, exagero, né, gente? Hoje eu estou assim, morrendo de amor. Está um negócio intenso. Eu gosto muito de trabalhar com dados, eu gosto muito de fazer consultas, então buscar aquelas relações entre os dados, buscar dados em diversas fontes e trazer isso para o mundo real. Porque o dado por si só, um arquivo CSV, por exemplo, ele não tem valor. Mas quando eu começo a trazer essa informação para o mundo real, quando eu começo a correlacionar com aspectos que trazem benefícios para a vida das pessoas, aí eu costumo dizer que o dado ganha vida. O dado ganha utilidade e eu consigo trabalhar com ele. Então, por isso que eu gosto muito. Já falecei no TEDx, ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil. Da Microsoft eu ganhei o prêmio de MVP e o prêmio de Regional Director na categoria de dados. Gravei alguns cursos para o LinkedIn Learning na Áustria e ganhei alguns prêmios da MongoDB. Então, por que eu adoro falar dos prêmios? Porque eu ganhei prêmios de empresas totalmente diferentes. Gosto de trabalhar com dados, tenho algumas preferências, mas é importante não ter paixões. Principalmente vocês que vão estar acessando dados de várias fontes, não adianta você gostar mais de uma do que de outra, porque você precisa ir atrás da informação. Então, não se iludam, porque assim, é importante saber. Tenho várias possibilidades, gosto mais de uma, gosto mais de outra, mas eu consigo buscar os dados em qualquer lugar. Para entrar em contato comigo, Dani Monteiro, DBA, em todas as redes sociais. Eu uso muito o Twitter, porque eu acho mais rápido, mas também adoro usar o LinkedIn, Instagram. Então, fiquem à vontade para me adicionar em qualquer rede. O DBA for Beginners é o meu blog, e o blog eu criei, porque eu sempre achei que os livros de bancos de dados eram muito chatos. Então, eu resolvi criar um blog que eu falasse de bancos de dados de uma maneira mais divertida. Eu fico olhando para o lado, mas é porque a câmera está bem aqui, agora vai ficar mais fácil. Eu queria falar de bancos de dados de uma forma que fosse mais legal, porque é um assunto bacana, é um assunto que faz diferença na vida das pessoas, e os livros colocam isso de uma forma tão chata, às vezes, que eu criei um blog para ajudar mesmo desenvolvedores iniciantes, e para poder ter uma conversa sobre bancos de dados. Então, quem estiver interessado nessa área, fica à vontade para conhecer. E a Dani Academy, que nasceu de uma enquete do Twitter, onde eu perguntei o que as pessoas tinham mais dificuldade quando falavam de MongoDB, que é um tipo de banco de dados. E aí, muita gente começou a falar, cara, eu não conheço o MongoDB. Eu falei, cara, então, vamos criar um curso, e a princípio eu ia colocar tudo isso no YouTube, mas aí eu falei que se eu criasse uma plataforma onde eu focasse os cursos da maneira que eu acho que são acessíveis e podem ajudar as pessoas. Então, foi assim que nasceu a Dani Academy. Como vocês veem, uma pessoa totalmente inquieta. Então, gente, eu gosto muito de obras de arte. E há uns anos atrás, minha mãe estava super mal, e eu levei minha mãe para a Espanha, porque minha cachorrinha de 15 anos tinha morrido. E quando chegou na Espanha, antes de sair do Brasil, ela virou e falou o seguinte, olha, eu não vou gastar o meu tempo indo em igreja e museu. E eu fiquei meio assim, né? Tipo, como assim você estava falando uma coisa dessas? E quando nós chegamos no Museu Reina Sofia, ela parou em frente ao quadro do Salvador Dali e começou a chorar. E ela falava assim, eu sinto alguma coisa que eu não consigo te explicar. E aí eu fiquei pensando, e eu falei, cara, esse é o objetivo da arte. é despertar um sentimento que a pessoa não consegue explicar. E quando eu falo de dados, eu tenho tomado muito cuidado, porque o objetivo não é criar um banco de dados perfeito, não é ter o gráfico perfeito, mas é levar a informação, é levar o conceito. Então, vai muito além de eu falar de uma ou de outra tecnologia, a cara ama tecnologia, mas a tecnologia é um meio. É um meio para eu chegar a um fim, que é ou criar um sistema que vai mostrar essas informações ou disponibilizar essa informação de um meio que ela seja acessível para um determinado público. Então, eu acho que muitas vezes os dados parecem com arte. Nossa, você vê que é uma pessoa apaixonada. Então, gente, não vamos ficar presos a tecnologias, mas alguns conceitos, eles vêm muito forte com a LGTB. E eu gostaria que vocês entendessem, porque na hora que vocês vão solicitar uma ou outra funcionalidade, vocês estejam aptos, vocês conheçam o conceito muito mais do que falar, eu vou usar este ou aquele banco de dados. Outra coisa que também foi bem interessante nessa ida para a Espanha, o Museu Reina Sofia era um museu que eu mais queria conhecer, porque, desde a época da escola, eu queria muito ver o Guernica. E uma das coisas, aquelas, assistem um quadro gigante, e o que eu sempre pensava era como que trouxeram o Guernica, se eu não me engano, veio uma vez para o Brasil. E quando eu fui ver, foi a exposição Anos de Guerra, onde ele não veio, mas tinha uma sala que tinha alguns detalhes, tinha algumas reportagens, enfim. E eu ficava pensando, como que tiram esse quadro da Espanha e trazem para o Brasil? Era uma coisa que me trazia, assim, tipo, inquietações, até que eu achei essa figura, antes de eu ir para a Espanha, mostrando que, na realidade, Guernica, são vários painéis. E quando eu cheguei na Espanha, eu fui olhar bem de pertinho para ver se eu via, né, alguma emenda, e não tem. E por que eu estou falando isso, gente? Porque os dados, eles vêm de vários lugares, vocês vão precisar costurar, e eu acho que, como jornalistas de dados, vocês estão muito acostumados a pesquisar dados de uma ou de outra fonte. quando eu junto tudo, é uma coisa só. Então, eu quero apresentar para vocês alguns bancos de dados, porque são nomes que vocês vão ouvir, são nomes que vocês... É legal vocês conhecerem para que vocês possam solicitar, que vocês possam pedir acessos, e assim, limitem-se ao acesso necessário. Outra coisa que acontecia muito, quando eu era DBA, DBA é o administrador de banco de dados, e a pessoa que sempre quer ter todos os acessos. E sempre precisa de todos os acessos. E aí, eu mudei, saí da carreira de DBA e fui para a arquitetura de dados. E eu fiquei, assim, super chocada, porque a primeira coisa que aconteceu era eu não tinha acesso a mais nada. E aí, eu entendi que isso era uma benção. Por quê? Quanto maior o seu acesso, maior a sua responsabilidade. Principalmente em tempos de LGTB, onde precisa ser documentado quem tem acesso a cada uma das coisas. Preciso documentar por quê? Porque, em caso de algum problema, eu preciso conseguir justificar o que estava acontecendo com aquele dado. Então, quanto menos acesso, melhor. E o acesso só onde eu realmente preciso. Bancos de dados nada mais são do que arquivos organizados. Mas o que muda? O que muda de um Excel, por exemplo, para um SQL Server? Um Excel é um repositório onde eu tenho dados. Quando eu falo de um SQL Server, ele é um sistema gerenciador de bancos de dados. Então, ele vai além de gerenciar um arquivo de dados, um MDF, que é a extensão dos dados. Ele permite consultas, ele cuida da segurança, ele tem uma organização diferente, ele utiliza os recursos do servidor de outra forma. Eu tenho vários recursos diferentes que eu não tenho nos arquivos. Então, o SGBD, ele é indispensável, por quê? Para guardar os dados. Porque eu consigo armazenar grandes volumes. E grandes volumes na casa de petabytes. Existem dois tipos de sistemas gerenciadores de bancos de dados, que já causam uma tremenda guerra. Que são os bancos de dados relacionais e os bancos de dados nociclo. O que acontece? Os bancos de dados relacionais, eles vêm lá de 1970, quando o hardware era tão caro que eu precisava armazenar esses dados de uma forma bem otimizada. Por quê? Porque quanto maior a redundância dos dados, mais eu usava o hardware e mais caro ficava o meu sistema. Por conta disso, vieram as formas normais. Quem fez faculdade de tecnologia vai lembrar e normalmente as pessoas não gostam, mas as formas normais são lindas. Que é uma maneira de organizar os dados para diminuir a redundância. Diminua a redundância porque eu não tinha o hardware. Então, quase todos os bancos de dados mais antigos, eles guardam os dados no formato de tabelas, com linhas e colunas. E funcionou super bem. O problema é que, em 2009, teve uma reunião onde um grupo de pessoas se reúne e fala assim, olha, a gente precisa de outros tipos de bancos de dados. Nós precisamos armazenar dados em outros formatos. Então, eu saio do formato tabular que me atende, que está legal, e eu vou para outros formatos. por exemplo, o JSON. JSON é um formato texto que trafega informações entre a internet. Como ele é um formato texto, ele é fácil de ler tanto para pessoas quanto para máquinas. E o que aconteceu? Como o volume de dados cresceu muito, ah, Dani, não dá para transformar esse JSON em uma tabela? Dá, mas isso demora. E eu preciso da informação de forma mais rápida. Então, se eu tiver um banco de dados preparado para lidar com essa informação no formato que ela está, eu vou conseguir disponibilizar a informação muito mais rápida. E esse é o objetivo. Por isso, surgem os bancos de dados NoSQL. E tem alguma tretinha aí que falam que NoSQL é não SQL. Por quê? Porque SQL é a linguagem padrão de consultas para dados tabulares. E, na realidade, depois eles mudam um pouquinho e falam que é não só SQL. Por quê? Porque eu posso sim. Alguns bancos de dados NoSQL, eu consigo fazer consultas usando a linguagem SQL. Em outros, não. Então, ele vai um pouco além. O que é muito importante, gente, eu imagino que a maioria de vocês não seja da área técnica, mas conhecer a linguagem SQL traz uma autonomia imensa para vocês. Por quê? Porque você não depende mais do tipo... Olá, e? Sobre a ti. Oi, Fê. Quem falou no chat, a maioria aqui é comunicador, jornalista, tem muitos que são da área de jornalismo de dados, até conhecem um pouquinho de SQL, né? O pessoal que faz os cursos também da escola de dados. É um pessoal que é familiarizado, mas realmente... Ai, que lindo! É. O pessoal que tenta fazer a ponte, mas é isso. Ninguém super... Tem algumas pessoas aqui que falaram que são da área técnica, mas a maioria não. Ah, maravilha! Obrigada, Fê. Gente, quem não conhece a linguagem SQL, ela é super importante porque ela te dá autonomia. Ela faz com que você não dependa dos times técnicos para buscar os dados. Por quê? Nem sempre você vai ter um sistema que disponibiliza os dados e você só arrasta. Então, às vezes, você vai ter que mexer naquela base de dados de 10 anos atrás para buscar uma informação que é importante para você. Então, eu super recomendo que vocês conheçam a linguagem SQL, justamente para vocês conseguirem essa autonomia de buscar os dados que vocês precisam. Por que é importante saber que eu tenho dois tipos de bancos de dados? Porque cada sistema vai ter a sua necessidade. Sistemas geram dados. Vocês utilizam esses dados para transformá-lo em informação útil. Então, se vocês conhecem o formato, fica mais simples de buscar essa informação. Então, alguns nomes que vocês vão ouvir falar bastante, SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, MongoDB, eles são sistemas gerenciadores de bancos de dados muito utilizados e que podem servir tanto como origem quanto como destino dos dados. Porque imagina o seguinte, vocês estão trabalhando há meses em uma determinada pesquisa, vocês pegaram dados de várias fontes e vocês querem salvar essa informação. Mais do que isso, eu quero salvar o caminho que eu percorri para chegar naquela informação. Nesse caso, um banco de dados pode te ajudar bastante. Então, é super bacana vocês conhecerem e saberem que vocês têm essa possibilidade. Mas, e o Excel, CSV, JSON, os arquivos texto, têm dados, são importantes e nós precisamos ter cuidado com eles. Por quê? Porque quando eu falo de um sistema gerenciador de banco de dados, eu tenho lá diversos recursos que me ajudam a cuidar da segurança dos dados. Quando eu estou falando de Excel, CSV, JSON, nem sempre eu tenho. Então, tomem muito cuidado, tanto para receber quanto para processar esse tipo de dado, porque agora a responsabilidade é de todo mundo. Embora para fins jornalísticos a LGPD tenha lá a sua exceção, a gente precisa mesmo assim ter cuidado, porque estamos novamente tratando da vida das pessoas. Só para ter uma noção, demorou bastante para cair minha ficha, que os dados representavam a vida das pessoas. Uma vez eu trabalhei com um sistema de quimioterapia. Então, eu estava fazendo os cálculos para gerar as dosagens de quimioterapia e gerar um relatório que era mandado para o SUS na época. Isso há uns 10, 15 anos atrás. E o meu usuário era um médico. E aí, ótimo, né? Chegava, conferia o cálculo, até que um dia eu parei e fiquei olhando e falei, cara, o meu usuário não é o médico. Meu usuário é a pessoa que vai receber a dose dessa medicação. Então, eu preciso tomar todo o meu cuidado porque o cálculo que salva a vida dessa pessoa eu estou fazendo. Então, foi assim que eu entendi que dados mexem com a vida das pessoas. Então, todo o cuidado com eles é pouco. E principalmente, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, ela fala dados em meios eletrônicos ou não. Então, fichinhas, tipo essa daqui, nem foi de propósito que eu deixei aqui na minha mesa. Olha isso, gente. A pessoa que tem mania de fichinhas. Quem nunca foi no médico e a secretária escreveu na ficha todos os seus dados? Não faz muito tempo eu fui num cardiologista onde a secretária escrevia todos os dados e entregava para o médico a minha ficha. Precisa tomar cuidado. Ok, vai demorar para chegar a LGPD, e ir lá dar multa para esse médico? Sim. Sim e não. Pode acontecer, mas ele não está a complicar-se com uma lei. Então, não estar de acordo com uma lei, eu vejo como está muito perto de cometer um crime. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. mas a lei se aplica também a dados que não estão em meio eletrônico. Então, muito cuidado com esse tipo de informação. Mas o que aconteceu? Nos últimos tempos, a humanidade começou a produzir dados. Gente, quem não tem grupo de família, cara? E o grupo de família, ele me traz alguns pensamentos bem interessantes, porque quando eu comecei a trabalhar, os sistemas eram cliente e servidor. Então, eu tinha um desktop acessando o servidor e estava tudo lindo, porque eu sabia, eu tinha uma ideia da quantidade de conexões ao meu servidor. Mas agora, todo mundo tem um celular, todo mundo acessa o WhatsApp, todo mundo está produzindo dados o tempo inteiro e o quanto de informação relevante tem nos dados que as pessoas estão criando. Quantas organizações não têm tirado vantagem, é um modo feio de falar, mas não têm conseguido utilizar esses dados para melhorar os seus negócios. Quantos desses dados não podem ser usados para melhorar a vida das pessoas? Por exemplo, eu não vejo a hora de ter algum dispositivo, aliás, até já tem, minha mãe é diabética e ela usa de vez em quando um chip no braço que a cada um minuto mede a glicemia dela. Cara, meu sonho era um negócio desse ser disponível para todo mundo. Por quê? Imagina que legal quantas mortes não seriam evitadas se todo mundo usasse um chipzinho que manda para o celular, olha, sua glicemia está alta. Cara, então, utilizando dados a gente consegue salvar vidas. mas olha o volume, a cada um minuto a minha mãe estava produzindo dados da glicemia dela. Então, agora, eu começo a ter um volume de dados muito grande. Por quê? Imagina se 10 mil pessoas usam esse chip e a quantidade de dados que estão gerando. Quem usa o Apple Watch, olha, liguei até a lanterna do celular. Quem usa o Apple Watch, por exemplo, ele está ali medindo a quantidade de passos da pessoa. Ele fala, eu tenho uma raiva que de vez em quando ele fala, né, de exercício. Cara, você está dormindo, matou a aula na academia e ele fala, essa hora você já deveria ter caminhado X metros. Então, é um volume de dados muito grande. E o que acontece também? Eu já falei para vocês aqui do Apple Watch, falei do sensor de glicemia, falei do celular, dados em muitos formatos, dado numa variedade de fontes muito diferentes. E uma variedade de fontes, ela não traz para a gente só a diferença de formato, porque agora, antes eu tinha só dado tabular, agora eu tenho imagem, eu tenho som, eu tenho tweets, eu tenho quantidade de passos, eu tenho CSV, eu tenho JSON, então, é muito dado. em uma variedade imensa de formatos. Então, se eu tenho dados em vários formatos, a minha análise fica mais complicada. Por quê? Porque eu tenho várias fontes de dados, e aí entra o trabalho de vocês, buscar dados de vários formatos e fazer com que isso converse. Ai, gente. Desculpa, gente. Estou falando que agora eu estou uma pessoa sensível, eu começo a falar minha voz, já começa a... Ai, como você é delicado. Isso eu aprendi, antes não acontecia isso, tá? Outra coisa muito importante é que eu falei para vocês se o sensor de glicemia da minha mãe mede a glicemia dela a cada um minuto. A cada um minuto, dados são gerados, mandados para um sensor e eles dão origem a um gráfico que o médico dela pode acessar e ver que ela não come direito. Isso é verdade. Minha mãe está terrível assim. Ela é maratonista, então ela acha que ela pode comer tudo. O médico dela consegue ver os picos da glicemia dela. Por outro lado, cada passo que eu dou o meu Apple Watch está pegando. A todo instante chega mensagem no meu WhatsApp, a ponto de eu não conseguir ler as mensagens porque chega muita coisa. Então, os meus dados são gerados numa velocidade que nunca foi vista. Tudo o que eu faço está gerando dados. Todos esses dados podem ser consumidos. E aí começam os desafios, porque eu vou consumir esse dado em tempo real? Não, não existe tempo real, mas muito próximo do tempo real eu posso consumir. E aí, vem uma outra coisa. Esses dados têm que ser verdadeiros. não adianta eu mandar dados de glicemia a cada um minuto para o sensor se minha mãe não está com ele espetado no braço. Os dados têm que ser verdadeiros. Eu preciso ter dados reais. E por último, esses dados precisam servir para alguma coisa. Por quê? O que eu já vi de empresa, gente que fala assim, vamos coletar todos os dados. Para quê? E é muito triste, porque às vezes eu chego em algumas reuniões e como eu sou arquiteta de dados, eu quero conhecer todo o fluxo da informação, saber onde essa informação é guardada. E aí, tem algumas palavras que estão muito na moda. Por exemplo, data lake. E aí, chega e fala assim, Dani, eu quero construir um data lake. Para quê? E aí, todo mundo fica me olhando, tipo assim, cara, ela acabou de jogar fora a consultoria. Mas não é uma questão de jogar fora a consultoria ou não. a questão é que as empresas elas precisam usar os dados de forma que eles tragam valor para ela. Não é só contratar um consultor e falar, se vira. É um trabalho em conjunto. Então, se os dados são obtidos e eles não são usados para nada, a gente só está gastando dinheiro. E não é esse o objetivo. Então, eu vou coletar dados por quê? Porque eu quero ter uma informação útil. E isso é Big Data, gente. O Big Data ele é definido por cinco vezes. volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Então, eu tenho grandes volumes de dados agora e eu começo a precisar usar esses dados. Eles precisam servir para alguma coisa. Então, são termos que vocês vão ouvir muito. E o que é legal? Quando eu começo a falar de Big Data, isso significa que para vocês, para quem comunica, e eu adoro a parte de jornalismo de dados porque tem muito a ver com a comunicação, levar o dado da vida para esse dado, levar esse dado para alguém que vai utilizá-lo de forma correta. Então, isso é muito legal porque vocês têm grandes possibilidades e grandes desafios também. Porque não adianta mais vocês ficarem só na esfera de negócio, de saber o que vocês estão procurando, porque isso também eu acho o máximo. Porque às vezes muita gente da área técnica não sabe o porquê que está procurando, vocês sabem. agora, quando que isso fica lindinho? Quando eu sei o porquê que eu estou procurando e sei como que eu vou procurar. Então, esse também é um grande desafio. O que acontece, os sistemas, as fontes de informação, elas têm vários formatos. Isso é normal, tanto que o Martin Fowler fala disso em 2012, dizendo que o mesmo sistema ele pode ter várias bases de dados. Por quê? De acordo com o uso do dado, eu vou ter um ou outro formato. Então, não se espantem se você chegar para buscar alguma informação e falar assim, ó, esse dado tem uma parte dele lá no SQL Server, outra parte está no Excel, outra parte está no arquivo texto, está tudo bem. Por quê? Porque eu vou utilizar a fonte de dados mais adequada para o formato dos dados. E é isso que é bem bacana, né? Tenho várias possibilidades de tecnologia para armazenar os dados e, olha, aqui entra de novo a sacada da linguagem SQL. Por que ela é tão importante? Porque ela te ajuda a buscar dados em várias fontes diferentes. E aí, gente, o que o jornalista precisa saber de tudo isso que eu falei para vocês? Os dados estão em todos os lugares, tá? Ou no sistema gerenciador de banco de dados ou no arquivo. Então, todo o rolê começa com o acesso, né? só o acesso necessário. Vamos procurar esses dados. Então, como que eu vou buscar esses dados? Normalmente, usando a linguagem SQL, ela é um atalho para a gente conseguir buscar de forma mais rápida. E dados têm uma origem e um destino. Então, eu vou tirar esses dados de um determinado banco, de uma determinada tabela, de um CSV, e vou salvar esses dados em algum lugar. E esse algum lugar pode ser um banco de dados. Por quê? Porque minha análise vai evoluir com o tempo. Vou adicionar mais dados. Ou quero que outras pessoas possam acessar esses dados. É uma informação colaborativa. Então, eu dou acesso ao banco de dados para outras pessoas. Pode ser um arquivo. Pode ser um CSV. Então, lembrem-se sempre. Eu vou tirar os dados de algum lugar e vou colocar em outro e vou gerar alguma coisa com essa informação. E aí, LGPD, gente. Algumas coisas que são importantes. E só para deixar todo mundo na mesma página. Primeira coisa, o que é? É uma lei brasileira. Ela é baseada na GDPR, que é uma lei europeia. Então, ela vai regular como que os dados pessoais são tratados. Então, é um pouco complicado quando a gente fala de lei e de Brasil. Porque, assim, eu sei que eu tenho dados, eu sei que estou gerando dados, mas isso não é uma verdade para toda a população brasileira. Então, esse é um ponto que eu vejo de desafio da LGPD. A lei alcançar a todas as pessoas. Porque eu sempre brinco que a minha avó, por exemplo, ela é fanática por descontos. Então, se alguém ligar lá e falar, Dona Ana, eu vou te dar cinco reais de desconto, mas a senhora deixa eu pegar todos os seus dados, ela vai falar que sim. Quer dizer, ela vai falar que não porque eu já pedi para ela não fazer isso. Mas, é um ponto que é super relevante e a gente precisa estar pensando como que vai chegar a LGPD em outras camadas da população. Porque, para mim, ela faz sentido, para a minha avó não. então, fica aí esse alerta. Alguns conceitos que são muito importantes, dado pessoal é aquilo que identifica qualquer pessoa e cuidado, porque não é só o CPF que identifica uma pessoa, tá, gente? Se eu fizer uma combinação de informações utilizando inteligência artificial e conseguir identificar uma pessoa, eu tenho um dado pessoal. Dado sensível é aquele que vai trazer preconceito, aquilo que pode ser um problema para a pessoa. DNA, organização, religião, opinião política, então, tudo isso são dados sensíveis onde eu tenho que ter o dobro de cuidado. Simples assim. E aí, a gente entra em uma coisa importante. Olha só, o que é dado anonimizado e o que é anonimização? Então, um dado anonimizado é um dado de alguém, então, esse dado existe, ele é verdadeiro, mas eu não posso, não consigo identificar o titular. E eu posso utilizar vários meios, tipo inteligência artificial, combinação e etc. Então, eu tenho os dados da Dani, mas eu não consigo identificar que é a Dani. Eu anonimizei esse dado. Por quê? É o dado de alguém e eu torno esse dado anônimo. E existem várias maneiras, né? Então, anonimização é a utilização de vários meios técnicos disponíveis. Para quê? Para não permitir mais a associação deste dado com determinadas pessoas, com uma pessoa. Então, não consigo fazer associação nem direta nem direta ao indivíduo. Por que que isso é importante? Vamos supor que você está fazendo um estudo sobre pessoas que assistem filme pornô. e aí você pegou uma base de dados e você está jurando que esses dados são anonimizados e de repente você identifica uma pessoa que não quer que revelem que ela assiste filme pornô. Você já imaginou o tanto de problema que você pode trazer para essa pessoa? Ok, que seu estudo é válido, mas é importante que eu não consiga identificar essa pessoa. cara, não vou identificar a pessoa, vou colocar só o endereço e a idade. Cara, na minha casa, por exemplo, só eu tenho a minha idade. Então, essa combinação de atributos que permitem identificar uma pessoa, ela tem que ser evitada. Por quê? Porque eu não posso identificar, então eu quero tornar anônimo, mas não é de qualquer maneira que eu vou tornar anônimo. Eu tenho alguns métodos para isso. Tipo, quando eu era criança, não sei se vocês já fizeram, sabe, trocar a letra A pela letra E, não é isso que é anonimizar, tá, gente? Tem métodos e tem muitos métodos para tornar esse dado anônimo. Papéis importantes na LGPD, o titular é o dono do dado, o controlador são as pessoas jurídicas, aliás, pode ser uma pessoa física também, que vai fazer o quê? Que vai decidir o que vai fazer com o dado. o operador é quem vai realizar o tratamento, mas ele vai realizar que tratamento? Aquele que o controlador solicita. O encarregado é uma pessoa que vem lá, o DPO, tá, que ele vai, seu canal de comunicação entre a Associação Nacional de Proteção de Dados e a empresa, a Autoridade Nacional, que é o, gente, eu vou precisar tomar água, porque senão minha voz não vai sair. A Autoridade Nacional que vai fiscalizar, que vai, e já foi aprovada, e os agentes de tratamento, quando eu falo em agentes de tratamento, tô falando no controlador e o operador. Então, esses papéis são indispensáveis na LGPD. Eba, agora eu já consigo falar mais um pouco. deixa, deixa eu te fazer uma pergunta pra você, é, eu ia te fazer uma pergunta até pra você poder beber uma água aí, enquanto eu faço. E aí, você vê se você vai ainda tratar de isso, ou se você, ou se você quer comentar agora, o Dreyf, Gonçalves, ele perguntou, você falou sobre dados sensíveis, né, que é uma categoria especial aí de proteção, tem camadas de proteção extra, como que o, a pergunta dele é da sua experiência, como que o mercado lida com os dados sensíveis, se tem alguma conduta específica, né, um risco maior, enfim, é mais da sua experiência mesmo, como é que você tem visto isso? Ai, que pergunta linda. Então, quando a gente tá falando de dados sensíveis, a gente começa a precisar ter níveis de acesso, níveis de controle muito maiores. Então, normalmente, esses dados, eu preciso justificar muito bem, porque eu preciso deles. Normalmente, quando você tá trabalhando com, raramente eu vou precisar de uma informação específica, então, essas informações de dados sensíveis, normalmente são dados agregados, então, eu vou, por exemplo, quantas pessoas são da religião, católica. Então, é uma agregação, eu não, é raríssimo, eu não lembro de nenhuma situação nos últimos tempos, assim, onde eu tenha precisado de um dado sensível, que não fosse pra mandar pro próprio titular. Normalmente, esses dados, eles são agregados e eu preciso de bastante cuidado com o acesso a eles. Como que eu cuido desses dados, tá? Como organização? São dados que o acesso é controlado, são dados que eu sei onde estão e, gente, a maior dificuldade de trabalhar com dados é saber onde eles estão, acreditem. Por que que isso acontece, né? Normalmente, os dados são gerados com sistemas, então, eu construo um sistema pra manipular dados e o sistema pode ser uma página na internet, pode ser um formulário, enfim, eu tenho várias maneiras de gerar esses dados. E a preocupação dos times, incrivelmente, sempre é entregar o sistema, mesmo que pra entregar o sistema eu não faça algumas documentações, mesmo que pra entregar o sistema eu não tenha um mínimo de governança sobre esses dados. Então, vocês vão, acho que é isso um pouco da vivência já de vocês como jornalistas, descubra onde estão os dados. É praticamente uma caça ao tesouro. Contudo, todavia, entretanto, com a LGPD, as empresas, principalmente as empresas de software, elas já vão estar mais obrigadas a ter o mínimo de governança sobre os dados. Então, eu começo a saber onde estão os meus dados pessoais. E esses dados, eles vão ser tratados de uma forma diferente. O modo de construir o sistema muda porque os requisitos vão mudar. Esses dados, por exemplo, eles vão estar criptografados, eu não vou conseguir ter acesso, o desempenho é diferente, então, se eu estou usando a criptografia, eu vou ter impacto no desempenho. Se eu vou ter impacto no desempenho, eu mudo a necessidade da máquina pra que eu consiga atender o sistema. atender o sistema, gerar o dado, pra fornecer esse dado pros outros times, preciso saber quem, quando, por que, o que vai fazer. Por quê? Porque a lei pede que você consiga rastrear todas as operações feitas com dados. Você precisa, se você tem um dado sensível, você precisa saber o que você vai fazer com ele. Por quê? Porque você precisa pedir o consentimento. e o consentimento, ele é específico. Então, estou pegando dados sobre a sua religião para agregar com os dados de todas as pessoas da cidade de São Paulo para emitir um relatório. Então, é nesse nível. Quando eu estou falando de dado sensível, máximo de cuidado, o máximo de funcionalidades de segurança, e a gente já vai chegar nesse ponto, é lindo, e é chato. É chato porque, às vezes, você precisa do dado para ontem. Você precisa daquela informação e, gente, eu estou tirando totalmente o meu chapéu de técnico e colocando agora o chapéu de quem precisa da informação. Às vezes, é um saco você precisar entregar um relatório ontem ou fazer um gráfico ontem e você não consegue o dado. E isso vai ser cada vez mais comum. Por quê? Para você conseguir o dado, você precisa de acesso, você precisa de justificativa, você precisa de fluxo. Então, não é que o processo de liberação de dados vai ficar mais burocrático, não, ele tem que ser mais cuidadoso. Ele tem que ser mais cuidadoso porque a lei traz multas. Então, não se espantem. E, principalmente, quando eu falar de dados sensíveis, esses dados eu vou precisar de mais cuidado ainda. Então, no dia a dia, o que tem acontecido é aumentar, sim, o rigor, é precisar justificar. E isso é até divertido, gente, porque falando do lado técnico, você precisa compartilhar com os times o que você está fazendo. Eu não adianto eu chegar para o DBA e falar assim, oi, administrador de banco de dados, eu quero acesso à tabela de olerite. Cara, primeiro que ele vai, não vai responder. segundo que eu não vou ter o acesso. Agora, se eu chegar e disser eu preciso fazer uma consulta para ver a média de salários neste último mês para comparar com a inflação ou eu preciso dos dados de todos os jornalistas para divulgar qual é a média de salário em 2020, talvez eu consiga. Então, você vê que a comunicação ela passa a ser um fator determinante para que eu consiga a informação que eu preciso. e outro dia eu estava até comentando com um amigo que ele falou assim, mas isso é básico, comunicação. Eu falei, sério? Então, você me mostra uma organização onde todo o fluxo de comunicação tem funcionado, onde você, principalmente quando a empresa é muito grande, porque você precisa descobrir qual é a área, quem é o responsável e tudo isso tem papéis determinados. Então, é super importante assim, você ter comunicação e divulgar para que você precisa. Beleza? Tem mais alguma fé? Todo mundo quietinho? Pode seguir, pessoal, vão fazendo lá que eu vou passando, gente, não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos, gente, porque eu não tenho vírgula, se vocês não perguntarem eu não paro de falar, entendeu? Alguns artigos da LGPD são indispensáveis enquanto eu falo de anonimização. Artigo 5, eu acho que o 5 é o principal, tá? O 8, o 13, o 18 e o 52. Não vou falar cada um deles, mas a gente vai começar a ver algumas particularidades de cada um. Primeira coisa, artigo 5, utilização de meios razoáveis, ou seja, eu não quero conectar uma pessoa a um dado. lembra do exemplo de filme pornô que eu não quero que identifiquem que determinada pessoa está ou não assistindo o filme pornô. O que é um dado anonimizado? É aquele dado que não pode, ele é relativo ao titular, mas ele não pode ser identificado. Então, como que eu faço isso? Isso é bem interessante. Dados que não podem ser identificados, eu vi que eu copiei ali e não deu certo, vocês viram, mas eu passei rápido para disfarçar, mas eu mesma me entrego. Gente, o que é anonimização? É um dado verdadeiro referente a um titular, mas que eu não identifico o titular. Isso é importante saber. Dados anonimizados podem ser usados? Eles devem ser usados. Por quê? Porque a LGPD ela não está, ela não é aplicável a dados anonimizados. Então, maravilha! Se eu preciso saber, por exemplo, quantas pessoas utilizam o e-mail do Gmail? Eu não preciso saber o e-mail inteiro da pessoa. Uma parte dele já é suficiente. Então, consigo associar, todo mundo, consigo identificar a Dani qual é o e-mail dela só olhando o gmail.com? Não. Então, isso é um dado que é anonimizado. Isso eu consegui desfazer, né? Tipo assim, de gmail.com é chegar a danimonteiro.dba arroba gmail.com. Isso não é anonimização, tá, gente? Se eu consigo desfazer a anonimização, eu tenho problemas. Por quê? Porque a anonimização, ela não pode ser desfeita. Eu não posso conseguir desfazer e chegar a um titular, porque senão o dado não está anonimizado e aí eu estou sim sob vigência da lei. tem vários artigos importantes, a gente passou por alguns e esses artigos eles vão justificar o quê? O custo, porque tudo agora é custo. Se eu preciso anonimizar os meus dados, eu preciso justificar o tempo investido nessa atividade, eu preciso justificar o porquê que eu não vou exibir uma tabela com todos os nomes ou com todos os CPFs ou com parte dos CPFs. Aliás, o CPF é um dado que a gente tem que assim, tipo, vamos ignorar porque ele normalmente vai ser um problema. Antigamente, tinha algumas pessoas quando desenvolvedores iam fazer o banco de dados, mentira, gente, julgando a culpa nos desenvolvedores, mas não. A gente ia fazer um modelo de banco de dados que é o desenho. Então, eu começo a desenhar onde eu vou colocar cada informação e muita gente tinha o hábito de usar como chave primária que é aquele registro que identifica unicamente uma linha. Então, numa tabela de pessoas, o meu CPF me identifica unicamente e não identifica mais ninguém, graças a Deus. E eu via muita gente usando como chave primária o CPF. E isso é um problema, assim, gigantesco. Então, pensando em LGPD, o modelo de dados, agora, ele precisa ser repensado. por quê? Porque eu preciso trazer informações, eu preciso saber onde estão as informações e não é do meu interesse espalhar o CPF em todas as tabelas possíveis. Agora, gente, eu começo a falar de tecnologia. Tecnologia, ela é importante por quê? Porque não adianta eu pegar um dado, trocar A por E e achar que isso é uma anonimização. eu preciso de meios tecnológicos que sejam utilizáveis e aí é um ponto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu vou mostrar para vocês várias maneiras de anonimizar o dado, mas isso não significa que vocês aqui vão fazer. O que vai acontecer? Normalmente, vocês vão receber o dado anonimizado ou vocês podem solicitar, por exemplo, você precisa da tabela de olerite. o DBA vai falar assim, cara, não posso usar, você pode dizer, então, mascara o dado. Por quê? Porque se o dado estiver mascarado, você não vai conseguir identificar, nem se você utilizar os meios técnicos plausíveis. Então, existem formas de acessar os dados sem identificar o titular, não significa que vocês vão configurar, e isso foi uma coisa que eu fiquei pensando durante bastante tempo, quando eu montei esse workshop, eu fiquei pensando, gente, vamos fazer uma parte totalmente prática, só que assim, gente, na vida real, vocês não vão ter acesso a fazer esse tipo de configuração, porque quem faz esse tipo de configuração tem normalmente o acesso total ao banco de dados, e vocês não vão ter esse acesso porque vocês são jornalistas e não DBAs. Então, o que eu quero aqui apresentar para vocês? As tecnologias, como elas funcionam, e porque é importante vocês saberem, porque se você receber um dado criptografado, é importante você saber o que é a criptografia, o que é o mascaramento, quando você vai usar um e quando você vai usar outro. Então, primeira coisa, descoberta de dados sensíveis, onde estão esses dados? Descobrir onde estão os dados sensíveis é muito fácil quando você tem governança, porque aí você pode chegar e falar assim, cadê o modelo de dados? Cadê o dicionário de dados? Eu amo quando eu chego na empresa e tenho dicionário, porque o dicionário equaliza o conhecimento e disponibiliza a localização da informação, então eu quero saber o nome dos meus funcionários, se eu vou lá no dicionário, procuro nome, nome funcionário está na tabela tal. Então, é um mapa, é uma maneira mais simples de localizar aquilo que eu estou procurando. Mascaramento, mascaramento gente, tem um monte de ferramenta para isso. Sabe o que me deixa bem irritada? Tem um monte de ferramenta, mas normalmente o seu sistema gerenciador de banco de dados também tem uma ferramenta de mascaramento e criptografia, então você não precisa comprar uma ferramenta para isso, entendeu? E esse é o problema da lei geral de proteção de dados. Ao mesmo tempo que ela traz várias oportunidades, que nem agora eu preciso, na maioria das empresas, ter times de segurança. aparecem também muita gente oferecendo os frameworks maravilhosos que vão resolver a vida em um segundo. Então, ofuscamento, ofuscamento eu já vou contar para vocês, gente. Sabe quando você acessa uma informação e ela aparece borradinha? você não consegue visualizar, você não consegue identificar, mas a informação está ali. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque será que tem como desfazer? E se eu capturar esse dado na rede, enquanto ele está em trânsito, ele não está ofuscado, então eu vou conseguir. Então, dependendo da característica do dado, dependendo onde está o dado e como você vai usar, mais cuidado você precisa ter. a criptografia eu vou falar bastante, criptografia é um recurso lindo, matemático, não dá, dá para desfazer, mas você precisa só a pessoa certa que tem a chave para conseguir desfazer. E a tokenização, tokenização é muito usada em banco. Por quê? Porque ele gera uma senha que dura alguns segundos, um token que me faz ter acesso a determinadas informações. Então, é bem importante saber o que é cada uma dessas coisas. Então, de acordo com uma dessas tecnologias, você vai ter um ou outro jeito de acessar os dados. E aí, vamos começar, começa o rolê com como que eu vou descobrir quais são os dados sensíveis, onde eles estão, a organização precisa de governança, e acho que esse ponto faz com que muitas empresas estejam na correria agora. Porque a correria é saber onde está o dado, será que ele está protegido, quem está acessando, como que eu vou limitar o acesso. Então, a governança é a melhor amiga, para que isso não seja caro, e é muito interessante que quando você constrói um software, normalmente está todo mundo tão afim de entregar que a governança começa a ficar cara. por quê? Porque a governança, quando ela é colocada no começo do projeto, eu já consigo desenvolver, criar o dicionário e garantir que todo mundo está falando a mesma língua. Mas isso pode trazer o quê? Mais tempo para o projeto. Não, eu quero entregar o software, então não interessa. E isso, gente, eu já vi cada salada, tipo, cada time está chamando o mesmo conceito com nomes diferentes. Às vezes, tem lá, campo 1, aí você bate o olho e fala, tá, campo 1, o que quer dizer isso? Aí você vai ver o CPF. Então, não é simples identificar os dados sensíveis e o que é pior, né, quando essa necessidade ela é omitida no começo do projeto, ela vai ficando mais cara. Por quê? Porque você cresce a quantidade de dados que precisam ser analisados e aí você precisa de softwares que façam isso, tá, você precisa da ajuda de muitos times, então você gasta horas, você gasta em ferramentas e isso é bem complicado. No caso de vocês, tá, jornalistas de dados, o que que vai acontecer? Vocês normalmente vão solicitar onde estão esses dados. Por quê? Porque fica difícil você olhar cada registro, né, de uma tabela de um banco de dados para achar onde está o CPF. Tem ferramenta para ajudar vocês nisso? Tem. O SQL Server, quem estiver utilizando o SQL Server, tem uma funcionalidade que te ajuda a identificar esses dados sensíveis. Você vai ter acesso? Não, então provavelmente você vai falar com o DBA. A Informática, que é uma empresa também que tem uma suite de ferramentas, ela tem ferramentas para discover de dados sensíveis, o SAS, tem ferramenta da IBM, mas vejam, gente, é muito mais caro do que construir o projeto certinho, né? Poxa, eu daria o meu legado. Cara, o legado acaba sendo um problema. Eu já construí vários robôs que ficavam durante a noite varrendo as bases de dados e procurando, por exemplo, o CPF. CPF ainda é simples porque ele segue o formato, mas e, por exemplo, religião? Imagina, católico com acento, católico sem acento, católico com letra maiúscula, católico com letra minúscula, católico escrito com K, então eu posso ter a mesma informação escrita de várias formas e sendo uma informação sensível. Então, se não tiver um dicionário de dados, você recorre ao DBA, recorre à engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é eu pegar o esquema, toda a estrutura do banco de dados e transformar num diagrama. Isso, às vezes, ajuda você a visualizar. Mas o que pode acontecer é o que eu falei, ter campo 1. Você não sabe o que tem no campo 1. Então, nesses casos, começa a ser necessário a ferramenta. E prepare-se, porque elas custam bem caro. Mascaramento. Gente, adoro. Mascaramento simplifica vidas. Mascaramento é, na maioria dos dados, uma opção que é bem segura. Por quê? Porque ela substitui os dados existentes. qual que é o problema, né? O problema é que você perde acesso aos dados originais. Então, o ponto é que seus dados mascarados, eles podem ser gerados, né? Usando algoritmos de mascaramento. Por quê? Porque ele retém as propriedades que são importantes para os dados originais. Mas, ao mesmo tempo, esses dados são totalmente falsos. por exemplo, CPF. Ele pode gerar um CPF falso, mas tendo o formato de um CPF. Por quê? Porque a sua aplicação está validando ali o dado do CPF. Por exemplo, você precisa de substituir o e-mail, substituir o cartão de crédito. Então, esse mascaramento vai gerar um dado falso no formato esperado. Ele é fácil, né? E ele é super adequado quando você não se importa com os dados em si, com o valor do meu CPF, mas com o formato, com algumas propriedades do dado. Eu tenho dois tipos de mascaramento, gente. Estático e dinâmico. O primeiro, que é o mascaramento estático, ele mascara os dados em repouso, ou seja, os dados que estão lá no banco. E o último vai ser em movimento. Então, o dado vem no original e quando vai ser exibido para mim ele é mascarado. De forma mais precisa o que está acontecendo. O mascaramento estático, ele vai substituir o dado real lá no banco. E o mascaramento dinâmico, ele não substitui nada, ele só mostra outro dado. Por quê? Porque eu tenho acesso somente à exibição mascarada dos dados. Então, o estático, ele é muito usado, mas assim, ele é muito legal quando eu quero baixar um banco de dados de produção para não produção. porque aí eu dou dados com as mesmas propriedades, faço os testes, mas não são efetivamente os dados verdadeiros. Então, o que eu preciso quando eu uso mascaramento? Usabilidade, regras de implementações mantidas, preciso preservar a integridade, flexibilidade e não quero expor os dados. Então, eu não estou expondo os dados. Ai, Dani, e no meu banco de dados? Gente, normalmente não precisa de ferramenta de mascaramento. Por quê? Porque o SQL Server tem, o PostgreSQL tem extensions, quase todos os sistemas gerenciadores de banco de dados têm funcionalidades para mascarar o dado. Então, use essas funcionalidades e não saia comprando outra ferramenta. Eu, como jornalista, posso mascarar os dados? Não, mas eu posso solicitar os dados mascarados. Então, eu vou pedir para o DBA, olha, eu quero acesso a tabela de recursos humanos, mas eu quero os dados mascarados porque eu vou fazer uma análise de, por exemplo, quantos funcionários eu tenho na empresa. Então, é um recurso muito importante, tá? Quando eu estou falando de anonimização. Oi, Fê, pode falar. De contexto aqui, que eu acho que é importante para o pessoal e para quem, a gente tem também pessoas que trabalham em governo, né? São os publicadores de dados e aí são pessoas que muitas vezes têm sim acesso aos bancos e têm que fazer essa tarefa, né? Às vezes, a gente quer um dado mascarado quando a gente pede porque a gente quer cruzar a informação, né? Então, a gente quer, você deu esse exemplo de recursos humanos, a gente quer saber, a gente tem, quer dados estatísticos sobre servidores públicos, a gente quer saber quantos servidores estão em posições de chefia, de acordo com raça, cor e com gênero e aí a gente quer saber os salários, mas os salários estão no banco de dados e essas informações estão em obras e aí a gente quer fazer esse cruzamento e a gente precisa mascarar porque a gente não pode saber quem é. Nesse caso, assim, não vamos nem entrar no mérito porque esse é um dado público, né? Os salários e tal, mas agora com a LGPD tem questões sobre todas essas informações juntas, mas e aí mascarada então te permite se você usar a mesma chave você cruzá-las, é isso? Exatamente. Eu consigo continuar fazendo ou eu posso até, por exemplo, voltando à linguagem SQL, eu tenho uma determinada consulta que vai cruzar os dados de várias tabelas e o resultado dessa consulta eu quero que esteja mascarado, também é uma possibilidade. Então eu consigo não ver os dados e aí depende de como, qual é a minha necessidade. É justamente ter o dado, mas não é o dado original. Certo? Um outro exemplo que a gente usa bastante em jornalismo, em dados abertos, são os dados públicos da Receita Federal, então tem, por exemplo, o CPF das pessoas, tem aquelas estrelinhas, então tem o CPF e aí tem os asteriscos, né? Então isso a gente, é o CPF mascarado, ou seja, tem lá, você não consegue saber o CPF exato, mas tem os XXX ali. Exatamente isso. O dado está lá. É, a gente está com um deleizinho. Desculpa, eu cortei. O problema é quando um órgão mascara de um jeito e o outro órgão mascara de outro, porque aí você não consegue cruzar necessariamente, né? Exato, isso realmente é um problema. E não existe um padrão para mascaramento, né? Então a gente acaba tendo essa dificuldade. Por isso quando eu falo de dados mascarados, se eles estiverem na mesma fonte, é melhor você fazer a consulta na fonte e retornar o dado mascarado, porque aí você consegue fazer esse cruzamento sem estar com o dado visível. Beleza? Beleza. Gente, o ofuscamento é uma coisa que eu, ele é legal, ele ajuda, porque, por exemplo, eu, Daniele, tenho acesso ao CPF. Por quê? Porque eu faço parte do time de recursos humanos, então eu preciso do CPF de todos os funcionários para, por exemplo, solicitar um benefício. Mesmo porque a lei geral de proteção de dados, eu posso ter acesso a dados, ela não tira, por exemplo, ela não invalida as leis trabalhistas, tomem cuidado, porque, ah, outro dia eu ouvi essa, tenho aí o direito de esquecimento, então eu vou apagar todos os meus dados que me vinculem à empresa. Não! Existe a legislação trabalhista dizendo que os dados do funcionário têm que ser mantidos, se eu não me engano, por 25 anos. Então, a lei geral de proteção de dados, ela não te dá direito de esquecimento nesse caso. Uma lei não sobrepõe a outra. O ofuscamento, o que acontece? Imagina você, quando coloca aquele borrão na tela, que você não consegue visualizar os dados. Tem que dar um certo cuidado, por quê? Olha, você pode dizer assim, eu não consigo ver o dado na tela, então, os meus amigos que estão aqui trabalhando à minha volta, eles não conseguem ver o CPF, sério? Só que se um hacker resolver que ele quer invadir o seu banco, o seu sistema, ele pega esse dado em tráfego entre o seu banco de dados e a sua aplicação. E aí, o dado não está ofuscado, não está mascarado, não está nada, ele vai conseguir pegar e não interessa se esse dado está ofuscado na sua tela ou não. Então, tomem cuidado com esse tipo de recurso, porque ele é muito simples, no front-end, ali você vai, borra o dado, não dá para a pessoa ler, mas se alguém quiser pegar o dado, vai pegar. E não é difícil, tá, gente? Pegar o dado que está trafegando na rede, não é nada impossível. Então, tem uma clássica aí também, que é aquelas coisas de você colocar no PDF, só pintar de, sublinhar de preto, e aí o, e aí dá para você ler, né? A Polícia Federal fez isso uma vez, deu para saber os nomes, enfim, de uma operação, era só copiar e colar, né? Exatamente. Perfeito, Fê. Perfeito. O fuscamento, se você colocar no seu relatório de proteção, toda empresa, ela tem que fazer um relatório dizendo quais são as medidas que ela está tomando com a LGPD e o que ela faz caso tudo dê errado. Colocar o, se eu fosse o fiscal e vejo lá, o dado está ofuscado da multa, porque ele não tomou cuidado. Então, tomem bastante cuidado ao utilizar esse tipo de recurso que é tipo assim, é muito primário, gente. Você continua em risco, já você vai gastar dinheiro fazendo alguma mudança, muda direito, tá? Não usar o fuscamento porque não rola, não é uma coisa de pessoas legais. Agora, vamos para o mais lindo, mais falado e mais odiado às vezes de todos. Por que a criptografia ela é tão falada? Ela é a mais segura, sim, ela é a mais segura, não é qualquer pessoa que consegue quebrar o seu dado, então o que eu vou fazer? Eu não quero exibir um dado, então eu vou pegar um método matemático, vou pegar aquela informação, vou misturar ela, vou aplicar uma série de algoritmos e aí somente ele vai ficar todo embaralhado, o que eu vou ler? Qualquer coisa que normalmente não faz sentido e eu só vou conseguir acessar o dado real se eu tiver uma chave. Então, eu estou dizendo, olha, quem tem acesso a esta informação é a Dani. Se der qualquer coisa errada, eu tenho acesso, por quê? Porque eu tenho a chave para esse dado. Então, a criptografia ela traz algum, ela é linda porque realmente ela é muito mais segura para alguém conseguir, de vez em quando você vê na televisão a chave, faz tempo que eu não vejo isso, tá gente? Mas eu já vi, que quebraram a criptografia ou o algoritmo de criptografia, cara, isso vai gastar muito tempo e muito dinheiro. Então, normalmente, hoje em dia eu até estava vendo uma matéria que algumas empresas criptografam o código fonte dos sistemas. Por quê? Para não passar a inteligência daquela aplicação. E outra coisa, quem trabalha com notebook notebook da empresa? Seu HD é criptografado normalmente. Por quê? Porque se você perder o notebook, somente quem tiver a sua chave de acesso vai conseguir descriptografar e acessar esses dados. Então, a criptografia ela é usada assim o tempo todo para várias funcionalidades. Qual que é o problema dela? Falei métodos matemáticos, falei só quem tem a chave mas no começo eu falei para vocês se eu quero acessar esse dado de forma rápida e que eu estava utilizando outros tipos de bancos de dados. Por quê? Porque eu quero o dado pronto para eu trabalhar. Eu quero que um sistema mande o dado para o outro de forma que eu já consiga exibir e já consiga trabalhar. Agora eu trago a criptografia onde eu pego o meu dado aplico um algoritmo X nele e aí quando esse dado chega para mim se eu tiver a chave ele vai ser transformado e aí eu vou acessar. Se eu não tiver a chave eu vou ver os dados todos embaralhados. Isso traz um problema de desempenho, gente. A segurança ela tem como trade-off nesse caso o desempenho. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma operação a mais eu tenho que tornar o dado visível mas eu só torno o dado visível para quem tem acesso a ele. Então é legal dado anonimizado o que é um dado anonimizado? Ou o dado está mascarado e eu não vou conseguir tirar o mascaramento por quê? Porque eu substituí esse dado ou o meu dado está criptografado e o meu dado criptografado eu não vou ter meios como que a lei fala? Meios técnicos para desfazer a criptografia. Tudo bem você pode ter um computador quântico enfim meios plausíveis por isso que a criptografia ela é tão importante. Dani vou criptografar então a base inteira não você não vai criptografar a base inteira por quê? Porque eu preciso de desempenho. Agora muitas vezes vocês que são jornalistas vocês vão precisar solicitar o quê? A chave de criptografia para que vocês consigam ter acesso a esses dados. A chave de criptografia ela é semelhante a uma senha então quando eu tenho essa senha eu digo oi lindos eu consigo acessar esse dado então eu só acesso esse dado se eu realmente precisar dele se eu realmente tiver acesso a ele. Tenho dois tipos de criptografia e aqui gente eu odeio slide com muito texto mas eu deixei porque é super bacana vocês entenderem como que funciona para criptografar os dados. Então eu tenho criptografia simétrica eu tenho uma chave que vai ser usada para criptografar os meus dados e essa mesma chave ela é usada para descriptografar os dados. Então é uma chave única é uma chave secreta e quem tem essa informação ela casa então se eu tenho a chave eu consigo descriptografar os meus dados. Quando eu falo em criptografia de chave assimétrica eu tenho uma chave para criptografar os meus dados e outra chave para descriptografar os meus dados. Então super importante saber disso por quê? Porque você pode precisar solicitar para o seu time de segurança a sua chave de criptografia então muito mais do que saber tecnicamente o que que é é saber que você pode solicitar se o DBA disser para você olha o seu dado está criptografado então você solicita a chave de criptografia para que você possa acessar essa informação simples assim. Então por que que eu preciso dessa chave? Porque essa chave é a minha senha é o meu acesso àquela informação. E aí gente quando que eu uso uma quando que eu uso outra olha a chave simétrica ela é mais rápida e ela é indicada para grandes volumes enquanto a simétrica ela é mais lenta mas imagina que eu estou em dispositivos diferentes então eu tenho chaves diferentes não preciso distribuir a mesma chave para vários usuários então a simétrica acaba tendo essas vantagens. O ideal é quando eu consigo misturar tudo e isso acontece por exemplo no SSL certificado de segurança então leitores de e-mails então normalmente os dados estão criptografados com chave simétrica e assimétrica por quê? Porque é mais rápido porque é mais seguro criptografia quando eu estou falando dos dados que eu vou buscar no banco esses dados estão criptografados então eu preciso da minha chave de segurança e eu falei para vocês que o ofuscamento ele é um problema por quê? Porque um hacker pode pegar o meu dado enquanto ele está trafegando na internet por quê? Aqui no meio eu consigo pegar os dados então o que acontece? eu tenho uma chave de criptografia os meus dados hello está escrito hello durante o tráfego vou usar uma chave para criptografar esses dados e na rede entre uma aplicação e outra os dados estão criptografados então quem pegar o meu dado aqui no meio vai pegar um monte de símbolo nada a ver quando o dado chega no local dele por exemplo meu sistema minha página web eu tenho uma chave para descriptografar o dado e aí é exibido hello mas no tráfego durante o tráfego da informação meu dado está criptografado eu jornalista como que eu posso por que que isso é importante? olha eu quero baixar os dados da minha tabela de recursos humanos mas eu estou usando a rede wi-fi como que eu faço? rede wi-fi saio do hotel para piorar a situação então eu pego os dados criptografados em trânsito por que? porque o dado vai passar pela rede criptografado e só quando estiverem no meu sistema quando estiverem na minha máquina eu consigo descriptografar problemas? não muitos nesse caso a criptografia em trânsito ela não traz tantos problemas de desempenho mas ó eu saio o dado de um sistema criptografei trafeguei chegou o dado em outro sistema então eu tenho que criptografar e descriptografar são duas operações então não não achem que você vai conseguir no sistema em tempo quase tempo real tendo criptografia poxa Dani nunca vou conseguir vai você talvez você vai talvez não você vai precisar de máquinas mais potentes do que antes quando eu trafegava o dado puro pela internet pela minha rede ia falar alguma coisa Fê eu ia fazer um comentário também eu tô tentando sempre trazer né pra que a gente fez um curso Dani de publicadoras de dados tem várias pessoas que participaram enfim que estão aqui também e ai que errado é e eu tô imaginando aqui assim tem muitas pessoas se perguntando criptografia qualquer aplicação pra pra esse contexto né de publicação de dados e bom eu imagino que também quando a gente vai tem por exemplo a gente pode fornecer dados pessoais pra pesquisa né em contextos muito específicos sobre mil autorizações né de conselho de ética e um monte de coisas mas isso seria uma aplicação né você fornecer pra uma pessoa muito autorizada e aí só essa pessoa vai ter essa chave pra abrir esse pacote que nem o Snowden lá quando ele passou pra jornalista você sabe que eu gosto muito dos notebooks de empresa porque quando você normalmente o seu disco inteiro é criptografado e eu lembro que até uns anos atrás antes da pandemia uma das coisas que os times de infra reclamavam é que o note acabava ficando muito lento por quê? porque toda a informação dentro do note estava criptografada então você via sem falar nossa eu nem estou usando direito e está aqui a luzinha acesa justamente por causa desse processo de descriptografar os dados esse caso é perfeito imagina que você tem um pacote de dados quer ver um caso bom um hospital está gravando todos os dados dos pacientes com covid ou você está acessando os dados de cartório por exemplo para fazer um estudo sobre mortes mortes por covid cara você não pode sair ou você tem que passar por causa de contas para o ministério público isso acontece o tempo todo aí a pessoa envia por e-mail exato não gente manda os dados criptografados e a pessoa com uma chave de criptografia ela descriptografa esse dado porque se alguém pegar o dado a responsabilidade é sua a pessoa que vai ser processada é aquela que mandou o dado então por isso que a criptografia ela é tão legal porque eu consigo esconder eu tenho vários softwares para criptografar os dados mesmo acham que até o excel criptografa dá para criptografar a planilha usem usem esse recurso quando você não quer que seu dado caia na mão errada quando eu falo de banco de dados aí eu estou falando de um volume muito maior do que os dados de uma planilha eu posso tenho várias funcionalidades aí que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mas a criptografia em trânsito é uma das mais usadas para eu garantir que a mandando o dado lá para a Rússia mas o meu dado está criptografado e só vai abrir quem tiver a chave de criptografia então é um dos mecanismos que eu mais gosto que me deixa com o coração mais quentinho quando eu sei que o dado está criptografado a criptografia em repouso gente é a criptografia que eu pego os dados do meu notebook e falo meu HD está criptografado ou a minha planilha está criptografada o dado não está sendo trafegado eu não estou mandando o dado para ninguém mas ele está criptografado eu apliquei um algoritmo um método matemático mascarei transformei todos esses dados o dado que era e a criptografia não é usada para diminuir o tamanho dos dados então eu mudo totalmente a informação e somente quem tiver a senha quem digitar a senha correta consegue descriptografar que é o que acontece na maioria dos HDs de empresa ai gente tokenização cara esse é um recurso que eu acho muito legal porque imagina sabe quando você acessa seu banco que tem uma senha temporária que você precisa digitar então isso é uma tokenização eu associo uma informação a uma senha essa senha tem uma duração curta e ela muda de tempos em tempos então ela é bem utilizada justamente para autorizar as transações bancárias transações financeiras e é bacana por quê? porque eu garanto cara se você acessou você tem acesso e isso me lembra isso daqui tá muitas vezes o seu dado está criptografado e o token é o que? a minha chave de criptografia que está mudando então eu só consigo acessar se isso daqui tiver ok e é lindo cara é muito legal não é uma coisa tão simples quanto parece de implementar mas pode acontecer de para acessar uma determinada informação você precisa de um token antigamente os tokens eram chaveirinhos sabe eu era estagiária e o sonho da minha vida eu via todo mundo chegando com que tinha conta PJ de pessoa jurídica chegava com chaveirinho e o chaveirinho ia mudando assim a senha e aquilo para mim era o símbolo do poder né porque meu se você tinha o chaveirinho você tinha muito dinheiro no banco que besteira hoje em dia o token está no celular todo mundo tem a maioria dos bancos implementou essa solução por quê? porque sua operação só é válida enquanto você durante um período de tempo você digita essa senha temporária consegue acessar a informação simples assim gente até aqui antes da gente falar sobre recursos específicos de uma tecnologia específica o que que é importante vamos dar só uma voltar um pouquinho em algumas coisas que são bem relevantes os dados eles normalmente estão em algum lugar um banco de dados ou um arquivo se eles estão no banco de dados melhor por quê? porque eu tenho mais recursos de segurança então eu preciso primeiro solicitar acesso a essas informações os bancos de dados eles podem ser relacionais com dados em forma de tabela e nesse caso a linguagem SQL é uma mãe para eu conseguir buscar as informações sem depender do time de TI para fazer essas consultas tenho também os bancos de dados não relacionais por exemplo eu consigo pegar os dados no formato JSON e é legal porque esses dados eles são normalmente bem inteligíveis eu tenho chaves e valores então CPF dois pontinhos um valor do CPF eu consigo ler e entender aquela informação como ela está encadeada só da lei geral de proteção de dados ela diz que eu tenho que se eu anonimizar os dados esses dados não estão sob vigência da lei e o que que é anonimizar os dados é mudar esses dados de forma que eu não consiga identificar o titular quais mecanismos eu tenho para isso eu posso mascarar os dados então somente quem tem acesso eu mudo essa informação mantendo o que? mantendo as propriedades dela então por exemplo o CPF ele tem uma quantidade específica de caracteres ele tem uma regra de validação então eu vou mudar essa informação mas ele continua respeitando essas regras eu tenho o ofuscamento que é a solução mais preguiçosa que é só deixar embaçado na tela ou riscar em cima mas ela é perigosa por quê? porque eu posso copiar dar o ctrl c e ctrl v ou pior pode ter um hacker que pega os meus dados enquanto eles estão trafegando do meu servidor para a minha aplicação eu tenho também a criptografia e a criptografia ela vem com várias particularidades eu pego o meu dado aplico um algoritmo matemático bagunço todos esses dados de forma que eles não sejam mais inteligíveis e nesse caso eu tenho uma chave que vai fazer toda essa bagunça matemática e eu tenho uma chave que vai desfazer se eu tenho essa chave eu consigo acessar os dados então nesse caso sim os meus dados estão anônimos para quem não tem a chave de criptografia então eu dou acesso somente para quem tem quem deve ter acesso falando de criptografia eu posso criptografar os meus dados em trânsito ou seja entre o servidor e a minha aplicação e posso criptografar os meus dados em repouso ou seja ou meu arquivo ou meu HD inteiro mas os dados não estão trafegando entre lugar nenhum eles estão ali paradinhos mas não dá para entender o que eu tenho naquele qual é a informação contida naquele dado então gente vou pedir acesso agora eu tenho um pouco mais de burocracia por quê? porque não é só ter acesso aliás isso é a maior sacanagem que o DBA pode fazer quer acesso? toma a tabela está criptografada e aí não adiantou nada você ter acesso mas quer acesso? quero qual é a tabela e qual é a chave de criptografia e aí falando em chave de criptografia eu tenho duas maneiras eu tenho a chave simétrica que eu uso a mesma chave para criptografar e para descriptografar e isso é um problema porque imagina 50 pessoas tendo a mesma chave e isso vai ser ruim porque se der algum problema qual dessas 50 pessoas acessou o dado e eu tenho a criptografia assimétrica quando eu tenho uma chave para criptografia e outra chave para descriptografar os dados ela é mais segura beleza? até aqui algum problema gente? Dani deixa eu te falar que na verdade a gente chegou ao nosso limite de tempo e aí eu queria te contar o que que eu queria te contar porque aí você decide o que que como que você amarra o final o que se você faz foi ótimo esse apanhadão porque a gente já você já acabou pincelando e respondendo algumas questões que surgiram é muito legal reforçar isso de que não era um workshop sobre o ponto de vista legal da lei geral de proteção de dados ele era bem técnico mesmo sobre a questão da anonimização do ponto de vista do banco de dados mesmo então surgiu aqui uma discussão que eu acho muito importante a gente reforçar que a lei geral de proteção de dados ela não conflita com a lei de acesso à informação por isso estamos aqui né a gente tá a gente quer mostrar que é possível anonimizar pra seguir publicando bases de dados de informação pública então alguém perguntou sobre a Cris falou assim ah mas dados o pessoal fica pedindo dados sensíveis não mas se tiver agregado se tiver anonimizado não tem problema né isso é uma primeira mensagem que você já falou e aí tem duas perguntas assim que aí de repente a gente também pode deixar mais indicações junto com o seu material a Larissa perguntou qual ferramenta que usa pra fazer essa comunicação e transferência com segurança e o Rafael ele fez uma pergunta específica que é bem legal que ele fala que ele trabalha com monitoramento de redes sociais e aí ele fala que que eles pensaram sobre a importância de não reproduzir frases exatas porque aí se você joga no Google você consegue achar o tweet da pessoa exata por exemplo e aí ele pergunta se mascarar uma frase de um post mudar a palavra se você tem algum insight sobre isso e se você achar que dá pra comentar se não também depois a gente tem o nosso ambiente lá de de chat e que a gente pode trocar uma ideia lá também mas essas são as duas questões aqui que que ficaram em aberto e aí eu passo a palavra pra ti de novo pra você fazer a sua amarração final gente ferramentas que a gente tem várias o que eu ia mostrar era muito mais técnico mesmo não é uma coisa que assim surgiu hoje de manhã por quê? porque de acordo com a ferramenta que você está usando você tem já meios de criptografar os seus dados de mascarar de garantir que as pessoas só tenham acesso às informações que são condizentes à área dela então muito mais importante do que sair comprando ferramentas ou utilizando frameworks pra falar ah eu estou de acordo com a LGPD é ver o que você tem dentro de casa porque principalmente quando eu falo de grandes empresas elas já tem lá o seu banco de dados com várias funcionalidades que normalmente não estão sendo utilizadas então criptografia em trânsito criptografia em repouso mascaramento tudo isso está lá no no SGBD então principalmente se você está usando SQL Server que era esse exemplo que eu ia dar era só mostrar o nome dos recursos é justamente isso o que eu tenho ah preciso de criptografia em repouso preciso manter todos os meus dados criptografados tem um recurso lá chamado Always Encrypted então cara por que eu vou comprar uma ferramenta se eu já tenho essa funcionalidade então é sempre importante antes de decidir que você precisa de alguma coisa analisar frases exatas essas informações análise de rede social é preciso tomar muito cuidado se você está buscando o tweet da pessoa você tem o consentimento então na dúvida pede o consentimento por que? se a pessoa deu o consentimento para você identificá-la está tudo bem porque senão ou então você não usa esse tweet e você realmente vai ter que utilizar por exemplo a inteligência artificial para mudar as palavras sem mudar o sentido da frase isso é bem mais complicado do que pedir o consentimento e armazenar o consentimento lá no no seu banco de dados então eu sempre sigo nessa linha ainda não aconteceu comigo tá? de precisar mudar as frases mas nesse caso acho que só só com essa maneira mesmo de tentando treinar os algoritmos para para você não identificar unicamente a frase e gente só para finalizar todo mundo tem a responsabilidade antes de sair comprando vê o que já tem tá? muitas funcionalidades estão disponíveis muitas funcionalidades vocês vão utilizar vocês não vão configurar e por isso que eu não trouxe aqui como configurar a criptografia ou mostrar dados criptografados vocês solicitam para o DBA se o DBA diz tá criptografado você solicita a chave de criptografia o consentimento sempre vai ser seu aliado principalmente esse caso de análise de rede social peço o consentimento para buscar essa informação veracidade gente cuidado tá? porque será que você realmente vai precisar porque a veracidade vai ser mantida num dado criptografado ou mascarado e essa é a reflexão que eu quero terminar aqui a gente precisa analisar como que a gente precisa desse dado gente super obrigada Fê muito obrigada é é super estar aqui é sempre um prazer é um assunto que eu adoro então aqui os meus contatos mantenham contato comigo o que vocês precisarem ou se eu souber vai ser ótimo trocar com vocês se eu não souber corremos atrás juntos e tá tudo certo Dani muitíssimo obrigada obrigada também a todo mundo que ficou aqui no workshop até o final esse workshop vai ficar disponibilizado a Cláudia perguntou aqui se a apresentação vai ficar vai ficar também a Dani já passou pra gente até 72 horas a gente vai deixar até antes vai disponibilizar ali na página vai ficar gravado e também a gente pede pra vocês responderem rapidinho a pesquisa de opinião que fica depois porque tudo são dados e a gente tá sempre querendo melhorar e aí logo depois que acaba a gente vai aparecer pra vocês respondam rapidinho por favor e continuem acompanhando a gente no Coda Dani aguardo você na próxima é um prazer e vamos nessa né sempre começando a gente vai trocando mais figurinhas gente super obrigada um beijo pra todo mundo aproveitem bastante e até o próximo até o próximo um abração gente boa tarde